O que é isso? O que é isso? Agora foi devagarinho, Cláudio Ramos ainda tentou evitar, tocou, mas ela ultrapassou totalmente a linha de golo. E o Braga, a 8 minutos do final, é feliz porque marca. E está na frente, Emanuel Costa. É, está na frente e creio que este golo fez alterar os planos de Pepe. Eu acreditava que a saída fosse de Tom Mané ou de Tyler Boyd. Acaba por tirar agora Bruno Monteiro e por isso lançar mais um homem de ataque à procura agora, de correr atrás do prejuízo e tentar... E aí E aí